E na live de hoje vamos falar sobre um assunto, vários assuntos na verdade, bem interessantes. Um dos assuntos que vamos falar na live de hoje é como criar artêmia. Eu tinha prometido pra vocês, tá indo aí, tá carregando tempinho? Tá rodando, 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 vamos ver... Foi, foi! Tamo ao vivo, pessoal! Bem-vindo ao canal Seu Aquário! E na live de hoje vamos falar sobre vários assuntos bem interessantes. E um desses assuntos que a gente vai conversar é como criar artêmia. Depois de um ano, chegou a artêmia que eu comprei pela internet. Eu não abri ainda a embalagem, espero que seja artêmia, não seja d'orgas. E eu já tinha até montado a estrutura pra criar artêmias, então vou tentar montar hoje, vou ver com meu colega se eu pego sal, se não vou usar sal de cozinha mesmo. E se der tudo certo, sexta-feira vai estar o vídeo aí em Como Criar Artêmia. Max Santos, boa noite! Boa noite, Max! Bem-vindo à nossa live! Wilkson de Barros, um grande abraço, Wilkson, um grande parceiro nosso aí. Desde o começo ele é a esposa acompanhando a gente, um grande abraço pra vocês dois. Leonardo Rocha, boa noite! Boa noite, Leonardo, seja bem-vindo à nossa live! Então, pessoal, o que vocês acham? Chegou a nossas artêmias? Artêmias, vamos ensinar no canal Como Criar Artêmia Salina. Peterson da Silva, boa noite, Peterson! Bem-vindo à nossa live! Deixa eu ver o que mais que eu vou falar com vocês. Vou trazer também, semana que vem, como alimentar os peixes com filé de peixe. Então, assim, quem tem vontade de dar algum alimento morto pros seus peixes, também vão estar ensinando. Lembrando, pessoal, que a live é de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar, pode perguntar, tamo aí pra isso. Bom, vou apresentar rapidinho aqui pra vocês a estrutura que eu fiz pra criar artêmia, porque eu vou soltar o vídeo sexta-feira. Então, assim, se algum de vocês tiver interesse em criar artêmia, falar, olha, eu quero criar artêmia, o que eu preciso? Além de comprar artêmia pela internet, esse aqui, ó, aqui vem mais ou menos 10 gramas, se eu não me engano, mas 10 gramas é artêmia pra caramba, cada grama. Se eu não me engano, são 10 a 100 mil artêmias, então você precisa comprar os ovinhos. E eu vou mostrar um pouquinho da estrutura pra criar artêmia pra vocês na live de hoje. É, meu senhor Joaquim, show de bola, tô curioso, tamo junto, vamos acompanhar, forte abraço, um abraço, Emerson. Bom, pessoal, muita gente acha que dá pra trabalho criar artêmia, que é difícil, que é coisa de outro mundo. Eu vejo bastante gente em fórum falando que na hora de criar artêmia, é logo depois que Cláudia morre, mas eu andei pesquisando bastante. E o segredo é, primeiro, você conseguir estabilizar o pH da água em 8, ou seja, você preparar uma água salina, água salgada, e deixar o pH em 8. Então, o que você vai precisar? Um recipiente, aqui no caso eu tenho uma garrafa pet. O que eu fiz com essa garrafa pet? Cortei ela, eu usei duas, na verdade. Cortei a boca dela, enganchei de cabeça pra baixo, aqui, como vocês podem ver, eu fiz um furo, coloquei a mangueirinha, né, aquela mangueirinha de ar, uma pedra porosa ligada dentro, e preenchi com silicone. Cara, não dá trabalho nenhum fazer essa estrutura. Agora, vou tentar fazer ainda hoje, eu vou colocar aqui mais ou menos um litro de água. Pra cada um litro de água, eu vou ver certinho a dosagem de sal, isso eu vou passar no vídeo, não fiquem ansiosos. Vou colocar também bicarbonato, e vou colocar a artêmia. Vou abrir aqui a embalagem da artêmia, pra gente ver como é que é as bichas. Vem aqui o cisto, lá não vem a artêmia viva, tá? Só pra vocês saberem. Vem aqui os ovos da artêmia. Deixa eu ver se eu não derrubo nada, né? Deixa eu desastrar aqui só. Tem cheiro de sal? Rapaz! Pô, tem bastante, hein? Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Acho que vai ser um pouquinho difícil de mostrar. Ó, isso aqui que vocês estão vendo, é o cisto da artêmia. Vou tentar pôr de volta aqui, né? Não quero perder nada das bichas. Então, como vocês podem ver, é bem pequenininho, cara. Isso aqui demora 72 horas pra ele eclodir. E o que você precisa? Você vai colocar no ambiente, vai ligar no compressor de ar, que vai esperar 72 horas, vai eclodir as artêmias e você já pode alimentar seus peixes. Leonardo da Rocha. É fácil criar artêmia? Onde compra elas? Bom, Leonardo, as artêmias você compra pela internet. Eu comprei pelo nosso grande Mercado Livre. Olha só, tem uma esposa como a minha, não é pra qualquer um. Ela trouxe aqui água e também trouxe o bicarbonato pra gente meio que preparar aqui ao vivo. Como criar as artêmias? Obrigado, meu amor. Então vamos preparar ao vivo, tá? Elton Vidotto. Boa noite, manda um salve pra galera do Espírito Santo. Um grande abraço pra todo mundo do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. Bom, o que eu tenho aqui na minha mesa? Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. Vou manter o pH das artêmias em 8. Aqui eu tenho o rango das artêmias, fermento biológico seco. É isso que elas vão comer. Bom, vou pedir ajuda pra minha queridíssima e amada esposa, pra mim arrumar um notebook. Pega só um pouquinho pra mim, pra mim, pra um notebook, né? Vou virar aqui pra vocês verem. Um abraço, pessoal de Vila Velha. Peraí que eu vou pegar o banquinho. Vai passar por aqui, mas não tem problema. O pessoal entende. Desculpa a latição de cachorro na rua, que é complication situation. Bom, agora eu vou dar uma viradinha aqui. Pra vocês verem eu preparando o recipiente. Wesley Melo, boa noite. Fala pra minha mulher me ajudar com os aquários também. Micaela. Ô, Micaela, dá uma ajuda lá pro Wesley, pô. Tem que ajudar. Ah, o pessoal, carne, não é isso. Vira essa parte aqui, ó. Dá pra ver, hein? Peraí que eu vou puxar aqui a mesa pra preparar com vocês as artemias. Então tá aqui. Um pouquinho pra cá. Tenta virar um pouquinho o celular, acho que vai ser mais fácil. Vou virar aqui, ó. Preparando ao vivo, hein, pessoal? Bom. Ô, meu, vira mais o celular. Tem que fazer. Ó, aqui, pessoal. Por que que eu coloquei essa fita aqui? Pra não ter perigo da água descer e entrar dentro do compressor, tá? Aqui tem um litro de água? Um litro de água. Vou colocar aqui dentro, tá, pessoal? Vou fazer arte? Sim, ó, claro. Com certeza, né? Se não fizer arte, não sou eu, né? Então, olha só. Coloquei aqui dentro da garrafa um litro de água. Dá aqui o paninho rosa. Pega uma colherzinha pra mim. Vamos lá, gente. Preparando a criação de artemia ao vivo aqui com vocês. Eu acho que se vocês gostarem disso, vou fazer mais coisas ao vivo. Como, por exemplo, semana que vem, eu tô querendo montar um filtro UV caseiro. Se vocês quiserem, eu vou montar ao vivo o filtro UV caseiro. Qualquer coisa eu passo o domingo que eu vou precisar. Aí na outra quarta eu monto junto com vocês, tá? Se vocês quiserem, comenta aí. Fala, Maicon, monta ao vivo que eu quero ver. Agora eu vou pegar o meu bicarbonato de sódio. Peraí, eu vou pôr aqui direto, meio no zóio. Meu bicarbonato de sódio. Eu preciso agora... Deixa eu pegar a minha caixa de ferramentas aqui. Pra aquário. Boa noite pra Daniel de Bauru. Seja bem-vindo ao nosso canal, Daniel. Você que tá chegando agora e não sabe o que a gente tá aprontando. A gente tá mostrando como criar artêmia ao vivo. Vamos fazer ao vivo aqui. Peguei a minha escalinha aqui de pH. Deixa eu ver. Pega aquela caixona laranja, amor. E pega a manguerinha dessa lá dentro. Com pressão laranja não, roxa. Só tomei do autônomo. Bom, pessoal. Estamos fazendo ao vivo agora como criar artêmia. Stefferson Monteiro. Seja bem-vindo, Stefferson. Bom, só pra falar pra quem chegou agora. Aqui eu tenho duas garrafas PET. Uma eu cortei em cima. Virei de cabeça pra baixo. Furei a mangueirinha ali. Coloquei a pedra porosa por dentro. Aqui tem um litro de água. Já coloquei... Essa água já está com anticloro. Já coloquei o bicarbonato. Não coloquei o sal ainda. Daqui a pouco eu vou colocar o sal. Agora a minha queridíssima e amável esposa foi pegar o compressor. Vou mostrar pra vocês a instalação tudo certinho. Gustavo Vieira, boa noite. Manda um alô pra galera de Recife. Um grande abraço pra todo mundo de Recife. Bem-vindo à nossa live. Hoje estamos aprendendo como criar teme. Aqui está o cistos. Por que eu não coloquei o cistos ainda? Vou dar uma mexida na água. Equilibrar o pH. Depois que estiver tudo certinho. Aí sim eu vou colocar o cisto. O cisto é a última coisa. Aqui já está um adaptadorzinho. Pra mim ver a força de vazão. Vamos ver se o pH está mais ou menos. Eu vou esperar o compressor. Pra gente dar uma mexida aqui. Pra vocês verem como é que fica. Enquanto isso pessoal. Fiquem à vontade. Pode fazer perguntas. Pode conversar. Que a gente está aqui pra isso. Cristiano de Jesus. Boa noite irmão. Cada vez aprendendo mais. Que legal. Fico feliz que vocês estão gostando. Que vocês estão aprendendo. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui pra isso. Ninguém sabe tudo. Mas o pouco que a gente sabe. A gente tenta compartilhar. Vamos lá. Desligar a tomada pra gente. O compressor. Pera que tem que ir aqui. Ou jogar. Bom vou ligar agora. Deixa eu ver aqui. Sei que não é o foco. Vou uma pergunta. Acabei de comprar no Mercado Livre. 18 kg de substrato. Samo Pink. Vocês indicam? Olha Daniel. Nunca usei esse tipo de substrato. Vou dar uma pesquisadinha. Consegue ligar ali? Caramba, eu estou apanhando aqui. Opa, o bicho está ligado já, hein? Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu pegar a tesoura aqui. A gente está apanhando aqui. Ah. Dá uma largada aqui. Na bicha. Vamos ver se vai. Pronto, ó. Pode ligar na tomada. Bom, agora. Vou mudar. Vocês vão ver. Não sei se dá pra ver bem aí. Vou perguntar pra minha esposa. Tá dando pra ver bem? Ó. Aqui está ligado. O sistema já da artêmia. Robson Silva. Boa noite. Aquelas bolhas no aquário com compressor. É importante? Bom, Robson. Essas bolhas que, no caso, vocês estão vendo aqui na minha criação de artêmia, elas não são importantes. Por quê? O principal método de oxigenação no aquário não é por meio de aerador. Aerador são essas bolhas que, conforme elas sobem, elas movimentam a água. O principal método pra você manter a água do seu aquário oxigenada, conforme a água sai do seu canister, do seu sangue ou do seu filtro externo, ela tem que bater, essa água tem que cair e bater e movimentar bem a superfície, a água da superfície do seu aquário. Conforme ela se movimenta, isso oxigena a água do seu aquário e mantém o nível de oxigênio alto pros peixes se desenvolverem. As bolhas, os aeradores, são mais uma questão estética do que de importância. Claro que, em aquários do hospital, você não precisa de um filtro externo, você pode manter o peixe ali como aerador, mas ele não é, por assim dizer, o importante no aquário, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, peraí, peraí. Será que eu pulei alguma coisa? Calma aí, pessoal, que sou meio míope. Salve, tudo bem? Uma dúvida, qual a espessura do vídeo pra um aquário nas medidas de 1,50 por 1,40 por 1,50? Rodrigo Ribeiro tem um vídeo nosso que fala como montar um aquário em casa. Lá tem uma tabelinha de cabeça, eu não vou saber realmente, mas lá tem uma tabelinha na descrição do vídeo que fala a espessura certinha dos vários tamanhos de aquário. Então, assim, você vê a litragem dele e lá tem espessura, assim, quantos milímetros é? Dá uma olhadinha lá. Artemia é indicada para cavalo marinho, Daniel Ferreira? Sim, você pode dar artemia pra cavalo marinho, sem problema algum. Artemia é um crustáceo da família dos camarão e, embora ela não seja um... é um tipo... falam, né? Um camarãozinho, mas é um pequeno crustáceo, um micro crustáceo, que ele é riquíssimo em vitaminas e proteínas e você pode dar pra qualquer tipo de peixe, seja água doce, seja água marinha. Bom, eu estou esperando dar uma boa movimentada aqui no meu criador de artemia. Eu vou aumentar aqui um pouco a vazão pra ficar mais forte. Aqui tem um regulador de vazão. Eu fecho aqui. Se eu fechar, ele para. Se eu abrir, conforme eu vou abrindo, ele aumenta e sai mais, tá? Então, assim, o que é muito importante pra você criar artemia é você ter, que nem eu falei, o pH, o pH 8, bem alcalino. Você precisa ter uma quantidade, uma medida de sal adequada. Então, assim, eu não vou colocar o sal ainda porque eu não lembro de cabeça. A tabela do tanto de sal que eu vou colocar, eu peguei essa tabela no Globo Rural, numa reportagem do Globo Rural, onde explica como criar artemia em caixa d'água e ali tem uma quantidade por litro. O que eu vou fazer aqui ao vivo com vocês? Eu vou estabilizar o pH, tenta deixar em 8, e vou explicar alguns macetes, algumas coisas que é importante pra você criar artemia. E sexta-feira vou estar soltando vídeo já das artemias eclodindo, nadando, eu dando ela pros peixes, tá? Então, assim, pra você não pegar no ar e falar, ah, vou esperar até sexta, por exemplo, você precisa comprar artemia pela internet, o cisto de artemia. Custa R$15,00 com frete incluso. Então, se, por exemplo, você já quiser deixar pronto o seu criador de artemia enquanto não chega, eu já vou deixar tudo no jeito. Daniel Ferreira, que interessante essa live, obrigado por compartilhar seu conhecimento, infelizmente preciso sair. Daniel, um grande abraço pra você, fica com Deus, muito obrigado por ter comparecido na nossa live e muito obrigado por estar presente no nosso canal, fique em paz, depois você assiste ela. O que eu vou fazer agora? Já dei uma ligada no aerador, já dei uma boa movimentada, adicionei bicarbonato, vou fazer um testinho de pH, tá? O indicado é você esperar uns 15 minutinhos, tá? Vou fazer agora só pra gente ver quanto que tá e já explicar pra quem tem dúvida como que faz o teste de pH. Existem dois tipos de teste. Esse teste é água doce e marinha. A gente tem que ficar atento com isso, tá? E esse teste é só água doce. Por que a gente tem que ficar atento com isso? Aqui eu não adicionei o sal ainda na criação de artêmico. Então assim, não tem problema eu fazer o teste com qualquer um dos dois pH. Mas se eu já tivesse colocado sal e já tivesse colocado bicarbonato, ia ter que usar um teste próprio com o aquário marinho, tá? Vamos lá fazer o teste. Normalmente você enche até essa marquinha aqui, vou colocar aqui pra vocês verem. Pessoal, lembrando que essa live, por mais que eu esteja mostrando como criar artêmia, vocês podem ficar à vontade pra fazer qualquer pergunta, tá bom? Não tem problema. Não precisa ser pergunta só de artêmia. Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Teste de pH. Vem com uma tabela. Aqui explica a quantidade. Duas gotas pra essa quantidade de água. Vou colocar duas gotecas aqui, ó. Duas gotinhas. Muito importante, pessoal. Se você caiu de chapéu nessa live, você não conhece o canal, você não é inscrito, não perde tempo. Já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Leonardo, quantos litros de cerâmica devo usar pra um aquário de 75 litros? Parabéns pelo canal. Muito bom. Leonardo, depende muito da cerâmica. Eu costumo incentivar meus inscritos a comprar uma cerâmica de qualidade. Não fazendo merchan de marca. Cerâmicas de qualidade que eu conheço que são boas. As únicas que eu conheço que são boas mesmo, que valem a pena, é a Ciporax e a Matrix. Não estou fazendo merchan, né? Porque a Ciporax é concorrente direta da Siquem. Então, assim... Mas, infelizmente, são as duas melhores. Ontem eu consegui fazer algumas imagens com o microscópio caseiro. E quando você vê uma cerâmica de qualidade e uma cerâmica normal, a diferença é muito grande. A cerâmica normal parece uma folha de papel reta. Enquanto a de qualidade tem muitos buracos onde vão crescer muitas bactérias. Então, assim... Pra um aquário de 75 litros, você pode usar 3 bags de 35 gramas de Ciporax Mini. Ou você pode usar 250 ml de Matrix, que é mais que o suficiente pro seu aquário, independente da fauna. Porque ali você vai conseguir reter uma grande quantidade de mídias biológicas, independente de outros tipos de mídias. Sem falar que essas mídias vão ocupar muito menos espaço no seu aquário. Se for uma dúvida, não tem problema, tá? Pode perguntar. Quanto você colocou de bicarbonato na garrafa e sal? Leonardo, o sal eu não coloquei ainda. O bicarbonato eu coloquei no olho, tá? Vamos ver se tá bom. Ó, tem que chegar aqui no 8, tá? Vou mostrar pra vocês. Ela ainda não está no 8. Tá meio que querendo ir pro 8, mas ainda tá no 7.8. Tá? Ó, pode ver que tá entre esses dois. Vê se dá pra ver aí, ó. Tá entre esses dois. Eu vou pôr mais um pouquinho de bicarbonato. Meu conselho é você colocar de pouquinho em pouquinho. Esse saquinho tem 20 gramas de bicarbonato. 20 gramas? Ó, esse saquinho aqui tem 20 gramas. Lava pra mim, por favor, meu amor. Esse saquinho tem 20 gramas. Eu vou colocando de pitadinho em pitadinho até eu chegar. É... Ficou ruim pra mim pegar com a colher. Mas dá mais ou menos, pra chegar no 8, de uma água 7 pra 8, você vai usar uma colherzinha rasa dessa aqui. Se eu não me engano, é uma colher de sobremesa, tá? Aquelas colherzinhas de café, é isso, amor? Isso. Colherzinha de café, tá? Aí você coloca essa colher, liga o aerador, deixa movimentando. Depois de um tempo, você vê de novo. Outra dica muito importante, pessoal, pra você que quer criar tênis, aqui onde tá o nível da água, eu vou até pegar uma fita aqui. Aqui, ó. Vou pegar uma fita preta, eu vou marcar onde tá o nível da água. Por que que eu vou marcar onde tá o nível da água? Porque eu vou colocar sal aqui. E o sal, ele não evapora. O que evapora é água doce, ó. Coloquei uma fita bem no nível da água. Amanhã, a água que evaporar, eu vou repor com água doce. Então, por exemplo, eu não pus o sal ainda, mas vou colocar. Coloquei o sal suficiente pra essa quantidade de água, que é um litro de água. Amanhã, se essa água estiver abaixo desse nível, eu completo com água doce, tá bom? Porque se o nível de sal ficar muito alto, a artêmia também vai morrer. Isso é muito importante. Quantas colheres você coloca? Uma colher dessa rasa, mais ou menos, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vou colocar meio que no zóio aqui. Se passar do oito, não tem problema, pessoal. Não fiquem desesperados. Se passar do oito, não tem problema. Fiquem em paz. A artêmia gosta de um pH alcalino, tá? É um peixe de água salgada. Normalmente, o pH da água do mar é oito. Oito ponto dois, é mais alcalino. É normal. Pessoal, pode ir perguntando, pode tirar suas dúvidas. Fiquem à vontade, tá? Já, já eu vou pôr o sal aqui pra vocês, tá? Eu vou tentar abrir aqui. A página que eu tinha salvo aqui como favorito, pra mim, ver a quantidade de sal, porque eu não lembro de cabeça. É verdade. Não lembro de cabeça. E o sal é muito importante. A gente colocar a quantidade exata. Robson Silva, uma dúvida. Por origem é melhor que carvão ativado? Ó, pessoal, eu tô fazendo aqui ao vivo, pra quem chegou agora, explicando como criar TM, mostrando aqui a minha estrutura. Mas eu tô parando pra responder vocês que fizerem qualquer tipo de pergunta no canal, tá? A pergunta do Robson foi se por origem é melhor que carvão ativado. Sim e não. Por que sim e não? O carvão ativado, ele é uma espécie de peneira molecular. Então, assim, conforme a água passa pelo carvão, ele vai tirar sais minerais presentes na água, ele vai tirar impurezas como matéria orgânica dissolvida, alguns compostos nitrogenados. Se, por exemplo, você aplicar um medicamento no seu aquário, o carvão vai tirar... Perdão. Se você colocar um medicamento, o carvão vai tirar esse medicamento da água. Então, assim, suponhamos que você tenha uma criança pequena e ela jogou aqui algo tóxico no seu aquário. Ah, sei lá, pegou o teste de pH e apertou aqui dentro o que tem compostos tóxicos ao peixe aqui. Você pode pôr o carvão ativado no seu aquário, porque ele vai tirar essas toxinas, essa química da água. Isso é bom, porque numa medida emergencial, vai salvar os seus peixes do envenenamento. Agora, por um lado, é ruim, porque ele dura muito pouco e ele não escolhe o que ele vai tirar da água. Se passar sal minerais, ele vai tirar. Se passar matéria orgânica dissolvida, ele vai tirar. Se passar um produto frio, ele vai tirar. O purigem, não. Então, o purigem, ele só vai tirar da água compostos nitrogenados e matéria orgânica dissolvida. Então, se, por exemplo, os sais minerais presentes na água não são retirados pelo purigem. E ele acaba durando muito mais tempo do que o carvão ativado. E como o purigem, ele é feito, vamos supor, assim, de forma sintética, ele contém muito mais buracos, fissuras, macrofissuras e microfissuras do que o carvão. Então, um grãozinho de purigem bem pequenininho é muito mais eficiente do que um grama de carvão ativado. E dura muito mais. O que eu uso no meu aquário? No meu aquário, eu coloco purigem. Eu tenho aqui, há mais de um ano, 250 ml de purigem e eu tenho um excelente resultado. E é legal que você pode usar ele tanto na água doce quanto salgada, tanto no aquário plantado quanto no aquário sem plantas, diferente do carvão, que pode dificultar o desenvolvimento do seu aquário plantado. Então, eu acho que o purigem acaba sendo mais barato e sendo mais eficiente, exceto em situações de exposição a produtos químicos. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, tá pessoal? Cada colher desse é 5 gramas, tá? Deixa eu ver aqui, subir demais. Fernando Costa Bispo, tenho um aquário de 200 litros e estou com dúvida na fauna. Entre amazônicos e ciclídeos americanos. Bom, aí fica muito a sua escolha, né? Você pode, eu tenho ciclídeos americanos aqui, como o papagaio, a cara severo. Já tive amazônicos, como o papilocromes, por exemplo, tive Oscar. E assim, muito depende do que você quer. A diferença dos amazônicos pros americanos é que os amazônicos crescem muito mais rápido. Por exemplo, o meu peixe Oscar, ele triplicou de tamanho, ele chegou a 28 centímetros. Ele chegou com uns 10, 8 centímetros do meu aquário. Ele chegou a 28 centímetros em 6 meses. Então assim, ele cresce muito rápido. Esse é um diferencial do amazônico em comparação ao americano. Mas ambos são igualmente agressivos, ambos são extremamente territorialistas e vai muito do seu gosto. Tem como você quebrar essa agressividade. E eu posso dizer também que ambos são extremamente bonitos e peixes maravilhosos. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Valdemar Gomes, 35 gramas de sal para 1 litro d'água. Olha, ele já achou aí pra gente. Vamos colocar o sal daqui a pouco, tá, Valdemar? Fernando Bispo, qual você indica? Eu gosto mais dos americanos. No meu caso aqui eu tenho papagaio, peixe papagaio blood, eu tenho acara severo, que são ciclídeos americanos. E eu gosto muito desse tipo de peixe. Já tive Oscar, não me dei muito bem. E eu indicaria os americanos. Claro que os brasileiros, assim, se você quiser um pet fish, eu recomendo o Oscar. No 200 litro, um Oscar só, tá? Um peixe Oscar só, no máximo um casal, eu acho que seria a melhor escolha pra um pet fish. Agora, se você quiser ter uma lotação, já não dá que os brasileiros têm que ser os americanos, tá bom? Petróleo Demetrio, olha lá, camarão pode ser criado junto com neon, coridora e limpa-vidro? Coridora, já não sei, cara. Eu acho que não ia dar muito certo, dependendo do tipo de camarão. Já com limpa-vidro e com neon, depende também do tipo de camarão. Se você for criar, por exemplo, o camarão do Malaua, que chega em média uns 6, 7 centímetros, dá pra você criar junto com esses peixes, sim. Agora, se você quiser aqueles camarãozinhos pequenos, aqueles red cherry, aqueles camarãozinhos menorzinhos, não dá, porque eles vão virar comida dos peixes, tá bom? Muito depende do tipo de camarão. O Demar falou que a água tem que estar alcalina, a gente já deu uma alcalinizada na água, já já vou repetir o teste de pH pra ver se já tá em 8. Deixa eu ver aqui. André Luiz, boa noite. Posso colocar um Itu Cavalo com disco, bandeiras, neon e um aquário de 240 litros? pH de 6.6? Olha, eu não sei o pH do Itu Cavalo, cara. Dá uma olhada no pH dele, porque esse pH ácido, muitos peixes, às vezes, não se dão bem nesse pH. Principalmente alguns ciclídeos. Já o Itu Cavalo, eu não sei a preferência de pH desse tipo de peixe. Uma coisa que eu te falo é o seguinte, que ele vai comer os teus peixes neões, esse Itu Cavalo. Porque ele é um peixe carnívoro, de hábitos noturnos. Então, quando seus neões aí estiverem lá deitadinhos no fundo do aquário, ele vai dar o bote e vai acabar comendo ele, se couber na boca. Deixa eu ver aqui. Leonardo Rocha. Estou querendo comprar purigem, tem um aquário de 54 litros. Meu aquário é plantado, quanto de colocar de purigem? 100ml já é mais do que o suficiente. É mais do que o suficiente, literalmente. Porque 100ml dá para você manter um aquário de 200 litros. Porém, a gente não encontra embalagens com menos de 100ml. Então, pode pôr 100ml de purigem sem medo, que você não vai se arrepender. E ele não vai atrapalhar o seu plantado, tá? Leonardo, estou com dificuldade de encontrar perlon na minha cidade. Tem algum outro material que posso utilizar para fazer a filtragem mecânica? Olha, existem duas opções para filtragem. Três opções, na verdade. Muita gente reclama mesmo que acha difícil encontrar perlon na sua cidade. Uma coisa que eu oriento as pessoas que têm esse tipo de dificuldade a fazer é procurar aquelas lojas de estofado, onde eles reformam sofá, reformam estofado, porque lá eles vendem manta acrílica, eles usam manta acrílica para esse tipo de reforma. E a manta acrílica é a mesma coisa que o perlon. E lá nessas lojas de estofado, ele acaba saindo muito mais barato. Por exemplo, na loja de aquarismo aqui da minha cidade, um metro de perlon sai a R$20,00. 10 centímetros de perlon, 7 conto, entendeu? Às vezes 30 centímetros, minto, 30 centímetros, 7 reais. Aí você vai nessa loja de estofado, um metro sai por R$4,50. Um metro de perlon, que é o mesmo perlon que sai a R$20,00 na loja de aquarismo. Então assim, compensa dar uma pesquisada na loja de estofado. Outra opção, você pode usar uma espuma. Só que a espuma, ela tem que ser aquela espuma grossa de forro, porque senão ela acaba em tupino e impede a passagem da água. E também, outro método que pouca gente utiliza, mas é muito eficiente como filtragem mecânica, é o sistema fluidizado, aquelas mídias K1. Mas fazem também a filtragem mecânica até melhor do que o perlon. Então fica a sua escolha. Mas dá uma olhada nas lojas de estofado que você vai encontrar sem problema. André Luiz, não recebi notificação da live. Tem que ficar atento, pessoal. É sempre bom você deixar o like nos vídeos, ativar o sininho e estar inscrito no canal, senão o YouTube não notifica. Às vezes se você tiver inscrito no canal, o sininho ativo, mas não deixar like nos vídeos, o YouTube não notifica. É muito importante deixar o like nos vídeos. Ezequiel está aí com a gente. Boa noite, Ezequiel. Seja bem-vindo. Robson, salve. Galera, tudo em paz. Bem-vindo, Robson. Edain, play. Boa noite. Boa noite, Edain. Seja bem-vindo à nossa live. Perterson Silva. Tenham três carpas, um dojô, um cascudo, dois palhaços, um beta no aquário de 200 litros. É pouco para eles? A água fica turva muito rápido, mesmo com filtro com carvão ativado. Peterson, eu vou te falar uma coisa. Carpa não é peixe de aquário. Muito menos um aquário de 200 litros. A carpa, ela vive em média 100 anos. Uma carpa de 10 a 15 anos, ela pode alcançar facilmente um metro de comprimento. Então, assim, ela fica enorme. O que eu te aconselho? O dojô, cascudo, dois palhaços. Acredito que seja bote a palhaço. São peixes de aquário mesmo, sem problema nenhum. Já a carpa é um pouco complicado, cara. Um conselho que eu te dou, vê se alguém tem um lago, algum lugar que tem um lago perto e tenta doar elas, que vai ser um ambiente melhor para as suas carpas, tá? Carpa é um peixe que não dá mesmo para você deixar um aquário aí de 200 litros, porque vai fazer muita sujeira, vai gerar muita matéria orgânica e você vai acabar tendo problema com amônia. Então, assim, tirando a carpa, o aquário está ideal para os outros tipos de peixe. Mas a carpa não dá certo em aquário mesmo, porque ela é muito sujona. Um peixe muito parecido com a carpa e também muito bonito para quem gosta de carpa é o king. Então, troca essas três carpas por três king. Eu tenho o king cometa, o king vel, que é muito parecido com uma carpa e não vai te dar trabalho nesse quesito. Espero ter ajudado. Com o que é dúvida, é só comentar aí na nossa live que a gente vai estar respondendo. Eminem Plant, até quantos litros o Samp Sexto Vidro é efetivo? Você tem como usar K1 no sistema de filtragem. Eminem Play, eu já vi Samp Sexto Vidro para aquários de até 600 litros. Então, assim, até mil litros uma vez eu vi um cara com Samp Sexto Vidro. Então, assim, a questão não é até quantos litros ele é eficiente. É um espaço que você vai perder de aquário para manter ele. A gente recomenda num Samp Sexto Vidro você deixar 30% de volume para o seu Samp. Então, se, por exemplo, eu tenho um aquário de 600 litros livre, o Samp Sexto Vidro tem que ter 180 litros, tá? E ele é sempre mais eficiente por causa do método de captação da água. E sim, dá para usar a K1 tranquilo no Samp Sexto Vidro, sem segredo. Eu tenho um aquário menor e eu vou estar montando a K1 nele. Eu só vou colocar uma bomba um pouquinho mais forte para movimentar melhor o fluidizado. E eu vou mostrar como colocar a K1 no Samp Sexto Vidro, sem novidade, tá? Então, assim, dá para você fazer Samp Sexto Vidro até de aquário de mil litros. Só que você vai perder um espaço de 30% aí para deixar para esse Samp Sexto Vidro, tá bom? Cauê Marcos, boa noite, pessoal. Qual a sua opinião sobre filtro e Samp caseiro? Abraço e sucesso. Cauê Marcos, a gente vive num país, como eu sempre falo, que é difícil você conseguir as coisas, né? Tem muito imposto, taxa de importação, as coisas são muito caras. Então, assim, eu não tenho nada contra Samp caseiro, nem filtro caseiro, desde que ele seja projetado da maneira correta. Então, assim, se você projetar bem, você deixar um espaço adequado para as suas mídias biológicas, para a filtragem, não tenho nada contra, acho que dá um bom resultado. Conheço muita gente que fez filtro caseiro usando cana de PVC e teve um excelente resultado. Então, assim, não sou contra, sou totalmente a favor de você ter uma boa filtragem de acordo com o que você tem à disposição no momento. Porque, como a gente sabe, um canister é extremamente caro, né? Não tem como. André Luiz, será bom lembrar os aquaristas que pensam em procriação nos aquários sobre superlotação. Tem amigos meus com aqua de ciclídeos que aspiram os filhotes e jogam fora. Muito triste. É, realmente, né? Isso aí, André, é complicado. Eu vejo que as pessoas hoje, elas tratam os peixes como se fosse um brinquedo. Às vezes, ah, não gostei desse peixe, vou jogar fora. Ah, vou fazer não sei o quê. Eu acho que, assim, a única coisa que justifica você, às vezes, se desfazer de um peixe é se você for dar ele para um lar melhor. Por exemplo, que nem um caso aí de um inscrito do Peterson, né? Que falou das carpas. As carpas, é difícil. Não tem como você manter três carpas em um aquário de 200 litros, né? Não comporta isso. Então, se, por exemplo, ele tiver um amigo que tem um lago ou alguma loja que tem um lago e doar essas carpas, é amoroso da parte dele fazer isso. Agora, por exemplo, eu já vi gente que comprou, por exemplo, três quingos e falaram que era mais quingo. Chegou a jogar no lixo o peixe, entendeu? É jogar vivo no lixo, entendeu? E a vizinha vê isso e salvar os peixes, pegar e jogar dentro de um balde de água, sem cloro, sem nada, porque ela presenciou a cena, contou a experiência para a gente, a minha esposa é testemunha. Quem aqui da live que acompanha o nosso grupo, acompanhava o nosso grupo do WhatsApp, é testemunha desse caso, né? Então, assim, é muito triste as pessoas que fazem isso, né? Peixe não é brinquedo, é um ser vivo e a gente tem que ter amor por eles, né? Então, assim, se você quer ter uma superlotação, está tendo filhote aí, ou deixa para os peixes comerem, né? Ou, sei lá, ou tira o macho, ou tira a fêmea, porque é triste mesmo esse tipo de coisa, né? Robson Santos, dá para fazer plantado no pH 7.5? Quais peixes usar? Qual plantas você recomenda? Lembrando que eu usarei substrato fértil. Robson, dá sim para você ter plantado em pH alcalino, as plantas não precisam de um pH ácido, normalmente os peixes precisam desse pH. Eu uso plantas como cabomba caroliniana, venacélias, tem também aquela amazonense, tem várias plantas de fácil manutenção que dá para você manter no aquário 7.5 com substrato fértil, sem problema algum, dá sim para manter. Peixes que eu recomendo, né? Se você for ver nesse tipo de montagem. Então, são peixes que não vão revirar no substrato, são peixes que não vão desenterrar essas plantas. Então, dá para você manter tetras, neons, lebices, dependendo do tamanho do seu aquário, vai muito do tamanho do seu aquário e da fauna que você quer ter. Agora, peixes que não são compatíveis com plantados, são quínguos, dojôs, alguns ciclídeos americanos, como, por exemplo, papagaio, Green Terror, Oscar, esse aí não dá mesmo. Deixa eu ir embaixo por aqui. André Luiz, você já está usando o caú no seu aquário? Eu já estou nesse aquário aqui principal, eu utilizo 5 litros de caú no samba. E eu tenho resultado muito bom, posso dizer que vale muito a pena. Ela também faz uma filtragem mecânica, zerou meu nitrato, e assim eu vejo que a água está muito mais cristalina do que antes, sem o caú. Peterson Oliveira, Peterson da Silva. Beleza, obrigado, imagina, Peterson. Desculpa se eu falei alguma coisa, sim, se eu fui... Não quis te desanimar, é só um conselho de amigo mesmo para os seus peixes não sofrerem, tá bom? Você sabe se Curidora vive com beta? Vive sim, sem problema algum. Dá para você ter Curidora com beta sem nenhum problema, porque ele é um peixe de fundo, é um peixe que tem um tamanho um pouco parecido com o do beta, então beta não vai arrumar tanto em confusão com ela, tá? Leonardo da Silva, obrigado pela explicação, foi muito bom, mas agora eu vou sair da live porque eu vou falar com um colega meu. Abraço, valeu. Um grande abraço, tenha um bom dia. Edaim... Play, valeu, mano, obrigado. Vou ficar no aguardo desse vídeo. Fica no aguardo aqui, sexta-feira. Vou gravar as bichinhas já nadando, já é clorida, com tudo certo. Vocês vão ver como criar temia sem ter muito trabalho. Você sabe se dá para montar um plantado com lâmpada 15 watts? Dá para montar sim, sem problema. Depende muito... O que vai definir a potência da bomba é o tamanho do aquário e o tipo de planta. Mas tem plantas e tamanhos de aquário que dá para se manter com uma lâmpada 15 watts. O pangasso está gordão mesmo, está enorme. O bichão come, viu? Come bastante. Uma coisa que eu acho errado é que as pessoas falam eu não estou comendo carne, mas estou comendo peixe, como se peixe não fosse carne. Realmente, muita gente às vezes fala que não come carne, mas come peixe e dá na mesa. A minha esposa é vegetariana, ela não come carne, não come peixe, não come nada. Bom, eu não conheço muitas lojas de Ribeirão Preto, por isso eu vou ficar devendo, cara. Não conheço mesmo. Mas uma loja que tem em todo lugar, inclusive aqui em Sorocaba, que eu gosto bastante, é a Cobase, cara. Cobase é uma loja muito boa, muito legal, e vale muito a pena ir, porque assim, acredito que deva ter aí, não é tão caro as coisas. Agora, pessoal, chegou a hora de botar o sal. Vou colocar o sal aqui. Cada colher dessa tem 5 gramas. Eu vou colocar 35 gramas para 1 litro d'água. Então são, vamos ver, 6 da 30, são 7 colheres, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Deixa eu ver se é 30 gramas mesmo, senão eu vou botar mais. O Valdemar mandou aqui para mim, mas... Opa, opa. Deixa eu achar aqui, ele tinha mandado 35 gramas, mais uma colherzinha. Mais uma colherzinha de sal. Pronto, aqui a quantidade de sal fechou. Já coloquei o sal, o que eu vou fazer agora? Vou deixar a água bater um pouco aqui, e depois eu vou colocar as artentes. Deixa eu tomar cuidado para não pegar do lado errado. Vou abrir o pacotinho aqui das artêmias. Agora não dá para pedir água, a esposa está tomando banho. Ó. Ó, eu vou colocar essa quantidade de artêmia, uma colher, tá? Vou colocar essa quantidade. Então, vou esperar dar uma batidinha na água, já vou colocar. O que que eu dou para a artêmia comer, Maicon? Ah, minhas artêmias eclodiram. O que que ela vai comer agora? O que que a artêmia come? Isso aqui, ó. Fermento biológico seco. Não precisa ser dessa marca, pode ser de qualquer marca. Você vai jogar bem pouquinho desse fermento biológico seco na sua água, né? Com as artemias, e elas vão mandar para dentro. O que que eu preciso para criar artêmia? Só para encerrar a live de hoje, tá? Vou tomar uma água aqui, que nem ele falou, e vou mostrar para vocês o que que precisa. Você vai precisar de uma garrafa PET, como vocês podem ver. Um litro de água. Em média, 10 gramas de bicarbonato de sódio. 35 gramas de sal. Um compressorzinho de ar, aquele compressor que faz bolha. Você vai ligar uma pedra porosa no fundo dessa garrafa, para movimentar a água, certo? Você vai fazer uma marquinha no nível da água, onde dá um litro. Porque conforme a água evaporar, o sal não evapora, só evapora água doce. Você vai repor com água doce, para o nível de sal não ficar muito alto e matar essas artemias. Aí você adiciona as artemias, deixa isso ligado 24 horas, essa bomba é ligada. E em 72 horas, no máximo, as artemias vão eclodir. Você vai ver os seus camados nadando na água. Bom, só vou responder uma última pergunta aqui. Você recomenda seu alas em pastilhas? Sim, recomendo. Funciona muito bem. Vejo inscritos que usam e não reclamam. E a última pergunta de hoje é do Robson Santos. Meu aquário 150 litros, mas estou conseguindo um de 480 litros. Queria peixes médios, por isso que é H7.5. Yellows, acarar, joia, pode? Depende do que você vai ter, cara. Acarar, tudo, depende muito do que você vai ter. Comenta aqui embaixo se você vai querer planta no seu aquário, não. O nome dos peixes e a gente fala, tá? Esse é o fim da live de hoje. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa live. Muito importante, não é inscrito, então se inscreve no canal. Deixa o seu like e até a próxima live, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Falou! Deixa eu ir lá desligar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.